Música Eu tenho assistido nas WPS E eles sabem manobrar bem o lip base Então esses mares são um pouco difíceis Então eu tive que ir para os aéreos Não tinha muito o que fazer É o que dá mais nota E graças a Deus funcionou Espero que aumente esse mar aí Como está a previsão E que a gente pode pegar uns clubes Estou curtindo bastante a minha casa Ainda mais nesse campeonato ano passado Eu vim pensando no título mundial Todo mundo estava falando E tinha muita pressão em mim E... Esse ano tem sido diferente Tenho mais curtido As coisas que eu tenho feito Surfado Estar com meus amigos Com minha família Tenho aproveitado mais Sem muita pressão E... É isso Mas acredito no título mundial no Hawaii Eu vou prover Ao chegar por nosso amor Eu vou Seis 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 Legenda por Sônia Ruberti